Olá, se você chegou até aqui, é porque você quer aprender matemática. Eu sou o professor Eduardo Augusto, criador e idealizador do canal Matemáticas no YouTube. Eu criei um curso pra você de matemática básica, pra você que tem dificuldade em matemática, principalmente na parte básica. O que eu digo básica? Soma, subtração, divisão, multiplicação, operação com frações. Muita gente tem dificuldade e eu criei um curso especial pra você aprender. Pode ser comigo, quando você estiver numa sala de aula, ou então com outros professores. Às vezes faz um macete aqui, um macete ali e você não entende. Com esse curso você vai aprender. O conteúdo do curso tá aqui embaixo, assim você vê tudo que vai ser explicado. São mais de 150 exercícios que você vai aprender de uma vez por todas na matemática. Beleza? Então vamos estudar junto.